Bom de ver, Ladriele, a pescadora. Nossa, que esteita, tá ligado? Filha aqui, meu Deus, hein? E aí, galerinha, beleza? Jotanian aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez, eu estou dizendo aqui pra vocês, Minecraft, o domador. Bom, galera, dessa vez, eu estou aqui com Minecraft, o domador, faz um tempo que eu não trazer pro canal. Porque, vocês podem ver que eu estou num cenário diferente, não estou naquele cenário lá da nossa casa. Por quê, pessoal? Porque o formato é meu computador, tá? Salve todos os arquivos necessários, só que eu esqueci de salvar o mapa do Minecraft, o domador. Sim, galera, eu sou um anta, né? Eu sei que eu sou uma anta, 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 jumento, mas... Bom, galera, eu já repeguei os itens, alguns itens que eu tinha já, algumas coisas. São as mais importantes mesmo. Já construí minha casa, que está bem ali. Eu construí perto dessa vila aqui, beleza? Aqui tem algumas coisas do Camps Alive Mode, só que eu não... Não... Eu olhei ela, ainda não dei uma olhada nela. E a gente vai fazer isso nesse vídeo, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui pra nossa casa, vamos mostrar também pra vocês. Qual vai ser o nome do nosso cachorinho, beleza? Do nosso dogão. Sim, galera, o nome dele vai ser dogão. Olha aqui nossa casinha, tá nova. Ficou bem legal isso aqui, essas portas de vídeo. Eu peguei essas paradinhas aqui e coloquei, tá? Porque dá pra mim colocar qualquer tipo de coisa, tá? De madeira, de qualquer tipo de bloco. Ah, não, caraca. Ah, é, com esse bloco não vai, mas com os outros blocos vai. Alguns blocos vai, outros não, não é mais de boa. Bom, aqui tá o nosso lobinho, beleza? Ah, o nome dele vai ser dogão, tá? Porque eu falei muito dogão no último vídeo e a galera falou que era pra ser dogão. Então vai ser dogão, né? Tá dando umas lagadinhas. Deixa eu só fazer isso aqui, galera. Ah, fogo e fest. E ok, né? Ah, beleza. E aqui tem alguns itens, eu peguei esses diamantes, essas coisas aqui. Porque eu não sabia as coisas que eu tinha mesmo, tá? Ah, e é isso, ó. Aqui tem outras coisas e tal. Dessas coisas do Camps Alive, normal. E galera, aqui não vai inventar se choveram vários ovos de cobras. Por quê? Porque eu tenho que recuperar a nossa jurema, né? Porque como fiz as paradas lá, eu tenho que pegar a jurema também. E eu achei melhor ir em busca, tá? Aqui tem a nossa plantaçãozinha. Beleza. E aqui tá a jurema. Como tá grande, velho, tá? A jurema tá bem grandona, né? Ela fez jurema crescer. Mas, bom, galera. Vamos agora dar uma olhada naquela vila, beleza? Pra ver como ela é e tal. Tem umas paradas aqui do Camps Alive Mode. E pessoal, algumas pessoas estavam reclamando porque eu tava trazendo muito Minecraft Story Mode. Galera, ontem eu trouxe Minecraft Story Mode mais uma vez no canal. Não era pra ter saído ontem aquele vídeo, só que... Por quê, galera? Porque eu tava sem tempo de gravar e eu já tinha aquele vídeo gravado, entendeu? Aí, eu postei. Mas, Minecraft Story Mode agora só... Acho que talvez sábado vai sair como especial aí o fim. Aí o jogo todo completo, beleza? O episódio todo completo. Eu acho que mais de 40 minutos de Minecraft Story Mode aqui no canal. Beleza? Bom, então vamos agora vir aqui na nossa... Nessa nossa vilinha, não. Nessa vilinha, né? Será que tem alguma... Algum item aqui? Tem algumas vaquinhas. Hum... Vaquinhas. Eu acho que eu vou procriar, galera, essas vacas também, tá? Tem... Olha, já tem como se fosse um filho deles aqui. Olha que massa, mano. Que zica da baladinha. Será que isso daí é... Deixa eu mudar isso aqui pra ela e pra tu. Vai. Vai, bebês. Nasceu outro. Aê! Vamos dar coisa pra tu e pra tu também. Não come, não é? Deixa eu ativar as partículas aqui. Alô. Mínimas. Reduzidas. Bom. Acho que fica mais legal, né? Não sei. Tanto faz. Bom, então vamos dar um rolê aqui. Aqui tem... Olá. Por quê? Olá. Vê-lo. Ei, que bom de ver o Adriele, a pescadora. Nossa, que esteita, tá ligado? Filha, que... Meu Deus, hein? Vamos interagir aqui com as pessoas. Vamos conversar. Tu sabes, tu não... Tu és assim. Tu és... Tu fala português, filha? Português? Pessoas assim, eu suponho que hoje é o tempo que seja bom. É, tchau, filha. Tchau, filha. Vamos ver aqui. Bom, aqui não tem nada, né? Olha o guarda falando comigo. Como faz hoje? Vamos contar uma piadinha pra ele. Mostrar cavalo. Mostrar cavalo. Ficar aqui. Interagir. Dar... Dar prenda. Aham, sei lá o que tu quer. Contar piada. Ah, tu não é mais engraçado da aldeia. Morra. Se eu não sou mais engraçado. Tô pedindo pra ser mais engraçado dessa merda. Dessa aldeia? Será que é isso? Caraca, aqui é o ponto de encontro. É o rolezinho pra assistir ficar tudo aqui dentro. Assistam em tal lado, não é o filho? Isso aqui. Vamos ver. Sai aí. É, mano. Vocês são breque, hein? Como estás hoje? Vocês são portugueses? Are? Os caras não é do BR, não, velho. Tem que ser os BR. Aqui não tem nada também. Acho que não tem nada nessas vidas mesmo. Agora é só a casa deles, né? É. É só a casinha deles. Mesmo, né? A gente pode fazer trocas, né? Mas eu não vou fazer troca nesse episódio, ou sei lá. Caraca, mano. Um cemitério. Nossa, velho. Sai, galinha. Tô fazendo macumba. Galinha tava fazendo xangô ali, tá ligado? Mas tem um cemitério aqui, galera. Será que tem alguma coisa aqui? Embaixo? Vamos cavar, mano. Já que é pra gente explorar, vamos explorar, né? Aham. Eu tenho picareta no meu inventário. Não tem picareta. Mas eu acho que não tem nada não aqui. É, não tem nada não. Vamos sair daqui. E cadê a lápide, mano? Acho que eu quebrei. É, eu quebrei. Eu acho que tá no meu inventário, mano. Cadê? Aqui não tá. Ferro. Aqui tem a florzinha. A flor. E a lápide sumiu, mano. Simplesmente. Lápide, lápide. Ah, que nossa. Tô cego, hein? Vamos colocar aqui. Ah! Quem morreu? Ninguém, filho. Ah, já que já deu pra gente. Aquela paradinha ali. Eu vou pegar, né? Não, deixa aí mesmo. Vamos embora. Vai que isso aí é maldiçoado. Sei lá, né? Aí vem os donos lá atrás da gente. Aqui não tem nada não também. Vamos embora. Mano, eu não conheço nem esses caras. Ele fala assim, que bom ele revê-lo. Eu, hein? Olha, aqui tem um portãozinho. Vamos entrar pra ver nossas vaquinhas. Opa! Vamos dar comida a tu e a tu pra tu procriar. Tu e tu procria. Aqui os dois, o lovo. Eu acho que eles não querem mais nada, hein? Fazer lovo, 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 lovo. Vamos ver aqui. Vamos sair daqui, né, galera? E vamos agora pra nossa casinha. Ah, galera. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar vários couros também. Porque no próximo episódio, eu já quero começar a pegar todos os animais. Aí, pra começar a já ficar legal nossa série. E pra isso, eu preciso de ouro e couro. Pra fazer os medalhinhos no insta, galera. Pra poder pegar os animais. Esse medalhão aqui e tal. Então, a gente tem que fazer isso pra poder domar os animais. Aí, beleza? Eu vou precisar também um pouco sobre o mod do MoCreators. Porque eu não lembro de algumas coisas, beleza? Comidas, essas coisas pra poder domar os animais, beleza? Pra a gente já começar tudo e ficar bem legal a nossa série, beleza, pessoal? Então, galera, já deixa seu like aí pra nos ajudar, tá? Ultimamente, o feedback do canal tem caído um pouco. Não sei se é por causa dos vídeos que eu tô trazendo. Se é porque eu tô trazendo Minecraft Studio Mode. Ou eu não tô trazendo Minecraft assim. Às vezes demoro a trazer Minecraft e tal. Mas é porque, galera, eu tava sem tempo mesmo. Mas agora o bagulho vai ficar bem louco aqui no canal, beleza? Beleza? Nossa, tá carregando aqui o Chuck ainda. O Chuck tem umas paradinhas, né? Vamos colocar aqui no site. E beleza, né, pessoal? Então, vamos aqui pra nossa casinha. Encerrar nosso vídeo, né? Pra CGG, né, pessoal? Então, nos próximos episódios. Se mata essa cobra, velho. Olha, troco mais ouro. A gente pode fazer várias coisas com isso aqui. Tem um rato. Vamos matar o rato. O ratinho. Olha outro rato. Olha o rato. Olha o rato burachudo. Mas vamos lá pra nossa casinha. E, galera, eu também peguei esse lugar plano. Porque já vai dar pra gente fazer nosso zoológico. Junto com aquela vida. Junto com as cães e tal. Isso vai ficar bem legal, beleza? Caraca, isso aqui eu esqueci de fechar a parada, velho. Vamos ver se é terra, né? Vamos fechar aqui, beleza. Tudo fechadinho? Tá tudo fechadinho, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui pra nossa casa. Pra gente encerrar o vídeo do lado do nosso... Togão. Cadê o Togão? Oi, Togão. Oi, Togão. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí pra ajudar no feedback do canal a subir como antes, beleza? Manda pra todos os seus amigos pra dar aquela força, beleza? O canal tá chegando aí já já os 4 mil inscritos. Já tá chegando aí o dia 1º de novembro que vem super novidades, vem séries novas, vem várias coisas novas no canal, beleza? E é nóis, galera. Like, favorito, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter, Instagram e conta no seu fanpage. Adiciona lá no Snapchat, galera. Aqui lá eu tô sempre, beleza? E é nóis. E é isso, galera. Valeu, falou e... E é isso, galera.